Mesmo no pior momento da pandemia, muita gente se arriscou a sair de casa. Isso acontece porque Goiânia e Aparecida, as duas maiores cidades de Goiás, são separadas apenas por uma avenida, mas possuem decretos de restrição com regras bem diferentes. Do lado direito, na capital, todo comércio não essencial vai ficar fechado por pelo menos um mês. Já do lado esquerdo, em Aparecida, a prefeitura autorizou o funcionamento de quase tudo, em dois dias na semana, em sistema de rodízio. Além dos corredores dos shoppings lotados, avenidas que concentram boa parte do comércio em Aparecida tiveram expediente normal. Segundo as autoridades de saúde, regras diferentes, em municípios tão próximos, ajudam a colapsar o sistema de saúde da capital, que além de pacientes da Grande Goiânia, recebe gente de todo o estado. O Ministério Público promete entrar na justiça contra as prefeituras que não acompanharem o decreto estadual, que determina o fechamento do comércio não essencial. Não há, para o município, uma liberdade para destoar daquilo que foi estabelecido pelo decreto estadual e pelas normas gerais editadas pela União. A ocupação dos leitos de UTI na rede pública e particular de Goiânia chegou a quase 100%. Apenas um leito estava disponível.